Música Quinta-feira, 1º de outubro, estamos iniciando mais um WebTV Esporte aqui da redação do Jornal NH. Hoje está aqui comigo meu colega João Linden, editoria de esportes. E obviamente a gente não teria como não falar sobre Copa do Brasil, né João? Muita expectativa criada sobre Grêmio e Inter, acabou os dois afundando juntos. Especialmente sobre o Grêmio, né Bruno? O Inter já foi para São Paulo eliminado, o jogo começava, o jogo entre Inter e Palmeiras ontem, lá na Arena Palmeiras, no Allianz Parque, já começava com o Inter eliminado, o Inter precisava fazer um gol pelo menos, ou para levar para pênalti, enfim, para ter chance de classificação. Conseguiu fazer dois, mas tomou três, né? Esse foi o problema, a gente já esperava que fosse um jogo assim, com essas características, dificilmente o jogo ficaria 0x0, 1x1, em função até do próprio Palmeiras, né? O Palmeiras é um time que tem um ataque muito forte, é o melhor ataque do mesmo, assim como tem uma defesa muito fraca. E foi isso que acabou acontecendo, o Inter reclama de arbitragem, o Palmeiras também reclama, o Inter reclama muito de um pênalti, se eu não me engano no segundo... O Alex, né? Isso, segundo gol do Palmeiras, o pênalti do Alex, que não teria ocorrido, eu também acho que não foi, mas enfim, o Palmeiras reclama do segundo gol do Inter, do Lisandro Lopes, que estava impedido, mas pouca coisa, mas estava, não existe pouco impedido, ou está impedido ou não está, né, Bruno? É que nem a bola na mão agora, né? É, a bola na mão não interessa. Até acho que é melhor essa questão, mas não vamos debater isso agora. E também eles reclamam de uma falta do Anderson no primeiro gol do Inter. O problema do Inter é que, como eu falei, a gente não tinha muita expectativa do Inter classificar, né, Bruno? Eu não tinha muita, pelo menos, em função da desvantagem que o Inter tinha, e em função do futebol que vem apresentado e que não tem sido legal. O problema é que chegou lá e o Inter deu uma esperança, ele deu uma sobrevida na sua permanência à Copa do Brasil, criou uma expectativa no torcedor, até antes de fazer o 2x2, durante o 2x1 o Inter já fazia um bom futebol, já pressionava, fez o 2x2, que era o resultado que lhe dava a classificação, só que... Jogo maluco, né, João Maior, estava 2x0, todo mundo praticamente desistiu, né, 2x0, deu, né? Acabou o Palmeiras, o Palmeiras podia tomar o 2x1 ainda e estava classificado, e tomou o 2x2 e aí dava a Inter. Aí durou um minuto só a vantagem do Inter e... Não adianta, né, João? Não dá para se abater, tem Campeonato Brasileiro ainda pela frente, né? O Argel vai precisar, como nunca, dar mais uma... A equipe não jogou mal, né, João? Tentar daqui a pouco fazer alguma outra coisa nos seus treinamentos aí para que a equipe volte a vencer, né, no Brasileirão. É, e aí isso também tira um pouco aquela desculpa que estava se tendo muito no Beira-Rio da preparação física, né? Pô, para ganhar do Corinthians tinha preparação física, para fazer um bom jogo ontem tinha preparação física, aí quando perde a culpa é da preparação física, sabe? Bom, mas passado isso aí, então, não tem como voltar atrás, né, João? Os dois estão eliminados, o Grêmio também, o pessoal criou uma expectativa muito grande. O Grêmio foi mais frustrante, eu acho, porque... Compareceu, né? Porque 45.571 gremistas, se eu não me engano. Tinha um pouco de torcedores do Fluminense, mas o número pífio. Aquele jogo do Grêmio parecia que o Grêmio ia ficar tentando a noite inteira, né? Cara, a gente tem que dar mérito para o Fluminense também, o Fluminense se fechou bem, anulou praticamente o Douglas e o Luan, que são as duas peças que vêm desequilibrando as partidas do Grêmio. Deixou quem jogar? Deixou o Edinho jogar, esse aí ficou livre, o Marcelo Oliveira ficou livre, o Galhardo ficou livre. Marcelo Oliveira e o Galhardo são atletas que dão boas opções na frente, eles aparecem bem, mas não dá para esperar que eles criem a jogada. Eles vão no máximo no fundo, fazer o cruzamento, fazer uma tabela. Enfim, o Fluminense fez uma boa estratégia de jogo, teve o gol de vantagem, saiu na frente do marcador, que foi muito importante, e conseguiu segurar o Grêmio do jeito que deu. O Grêmio, o Roger vendo que não estava conseguindo sair daquela retranca do Fluminense ali, já voltou com o segundo tempo com o Bobô no lugar do Wallace, e aí jogou o time para frente ao mesmo tempo que desorganizou o Grêmio. Botou o Fernandinho depois, botou o Max Rodrigues. Botou todas as opções ofensivas que ele tinha no banco e ele tentou, se a gente não pode condenar o Roger. Eu só acho que ao jogar o time para frente, meio desesperadamente, o time se desorganizou e o Grêmio ficou muito dependente da jogada pelo lado, da bola para dentro da área, o Grêmio não conseguiu uma penetração, aquela movimentação envolvente do ataque do Grêmio não funcionou ontem. Muito também, por mérito do Fluminense, é bom a gente ressaltar isso. Aliás, João, antes de a gente encerrar nosso programa, que já está terminando, é bom dar uma comentada rápida aí, o novo grupo perdeu ontem, né? Empatou no caso, né? 2x2. Foi como uma derrota, né? Porque precisava vencer... Foi, muito, bro, Bruno. Foi uma derrota. Precisava vencer... Empate com gosto de derrota, tá certo? É, empate com gosto de derrota, porque precisava vencer no estádio do Vale, não tinha vencido ainda nessa competição, precisava ser da lanterna. Ah, em casa não tinha. Em casa não tinha. Só venceu fora, é. Aí precisava também pontuar, né? Pra ter uma... Dar uma respirada, tá em último na lanterna ali, né? Continua na lanterna com esse empate. Continua na lanterna. Sábado agora enfrenta o Grêmio, né? Fora de casa. Então é o momento aí do Daniel Franco tentar dar uma erguida no time. Não jogou aquele futebol como vinha jogando no Novo Hamburgo. Teve um primeiro tempo bem interessante, consistente, mas depois no segundo tempo desandou. Aí acabou não conseguindo ter forças aí pra vencer o Cruzeiro. No Novo Hamburgo, apesar de ser lanterna, ainda tem boas condições de passar o cara. Afinal, dos cinco, classificam quatro, né, João? E ainda tem chance de classificar como... Como pior, né? Como... Ah, sei lá qual é o termo. O melhor eliminado, né? Enfim, não vamos entrar nesse mérito de novo, porque esse regulamento me irrita um pouco. Beleza, então, João. Acho que é isso hoje. Amanhã a gente retorna aí pra mais uma EPTV Esporte. Tenham todos um ótimo dia. Tchau. 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 Obrigado.